Quando aprendemos a fatorizar polinómios, começámos pelos polinómios de segundo grau. Reconhecemos que uma expressão como x² podia ser escrita como x vezes x. E também reconhecemos que um polinómio como 3x² mais 4x, reconhecemos que nesta situação, ambos os termos tinham um fator x em comum e que se podia colocar em evidência, sendo então possível reescrever isto como x vezes 3x mais 4. Também aprendemos a fazer coisas mais extravagantes. Aprendemos a fatorizar coisas como x² mais 7x mais 12 e então pensávamos em dois números cuja soma fosse 7 e o produto fosse 12. E vimos nesses primeiros vídeos por que razão é que isso funcionava. Diríamos assim, bem, 3 e 4, a sua soma é 7 e o seu produto é 12. Então é possível fatorizar isto assim, x mais 3 vezes x mais 4. Se isto não vos está a ser familiar, então encorajo-vos a irem rever este tema no site da Khan Academy, em alguns dos vídeos de fatorização de polinómios, porque neste momento isto devia ser apenas revisão. Bom, também vimos coisas como a diferença de quadrados. x² menos 9, diríamos. Bem, isto é x² menos 3², que podemos fatorizar como x mais 3 vezes x menos 3. E vimos outros polinómios de segundo grau. Mas agora iremos cada vez mais fundo nesta viagem. Vamos alargar o nosso conhecimento a partir do que já vimos, mas vamos fatorizar polinómios de grau superior. Polinómios de terceiro grau, de quarto grau, quinto grau. E vão ver que será muito útil para as vossas carreiras matemáticas. Para começar, vamos ver algumas das estruturas, alguns dos padrões que vimos anteriormente. Então, por exemplo, digamos que vos perguntam se conseguem fatorizar fatorizar x³ mais 7x² mais 12x. À primeira vista, vocês até podem dizer isto é um polinómio de terceiro grau que intimida um pouco. Mas é só até perceberem que todos estes termos têm o fator x em comum e, sendo assim, podemos colocar x em evidência. E ficamos com x vezes x² mais 7x mais 12. E reparem que isto é exatamente o que vimos aqui. Então, podemos reescrever tudo isto como x vezes x mais 3 vezes x mais 4. Então, quer dizer que vamos fatorizar coisas simples como esta e fatorizar várias vezes ao longo da mesma expressão. Também é possível começar por apreciar a estrutura do polinómio, o seu padrão, o que nos leva de volta aos vídeos iniciais de introdução a este tema da fatorização. Então, por exemplo, se tiverem, imaginem mais uma vez, que vos perguntam se conseguem fatorizar isto. a⁴ mais 7a² mais 12. E ao início, esta potência de expoente 4 assusta-vos. Podem não saber muito bem o que fazer. Até que pensam. Bem, eu posso reescrever isto assim. a²² mais 7a² mais 12. E agora, este a² está mais parecido com este x aqui. Se aqui tivéssemos um x, aqui seria x². Se aqui tivéssemos um x, aqui seria apenas x. Sendo assim, ao fatorizar, onde quer que vejamos um x, devemos agora substituir por um a². Então, agora posso fatorizar como fiz aqui, através deste padrão. a² mais 3 vezes a² mais 4. Talvez esteja a ir rápido demais, não sei. Mas isto é realmente um vídeo introdutório. Um vídeo para se ter uma visão geral. Se para você está a ser um pouco rápido demais, não se preocupem. Isto é apenas para vos dar um sentido das coisas. Mais tarde, iremos aprofundar cada um destes casos. Mas só para terem noção do que iremos trabalhar, vou dar-vos um outro exemplo que parte também da vossa aprendizagem inicial sobre polinómios. Então, agora, partindo deste padrão aqui, vamos imaginar que vos pedem para fatorizar 4x elevado a 6 menos 9y elevado a 4. Mais uma vez, em início, isto parece bastante intimidante. Até se constatar que é possível escrever estes dois termos como quadrados. É possível escrever este primeiro como 2x³², menos, e é possível escrever este segundo termo como 3y² ao quadrado. E agora, isto é apenas uma diferença de quadrados. Ou seja, 2x³ mais 3y² vezes 2x³ menos 3y². Também iremos ter coisas como esta, onde a expressão permite, por assim dizer, que se fatorize várias vezes. Então, por fim, vamos fazer só mais um exemplo. Se vos pedirem para fatorizar x elevado a 4 menos y elevado a 4, bem, com base no que acabámos de ver, percebemos que isto é a mesma coisa que x²² menos y²². E dizem, ok, isto é uma diferença de quadrados, tal como aqui. Aqui também tínhamos uma diferença de quadrados. Então, isto vai ser a soma de x² com y², x² mais y², vezes a diferença entre eles, vezes x² menos y². Agora, isto é divertido. É que aqui também temos uma diferença de quadrados. Podemos reescrever isto tudo como, esta primeira parte mantém-se, x² mais y². E depois, fatorizamos esta diferença de quadrados, tal como fizemos aqui em cima. E temos x mais y vezes x menos y. E vamos ficar por aqui. Acabei por bombardear-vos com imensa informação, mas, na verdade, isto é apenas um aquecimento. Não se assustem, pois iremos aprofundar cada um destes padrões e existirão muitas oportunidades de praticar este tema na Khan Academy e de se certificarem que percebem de onde é que isto tudo vem.